Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Niko VTR. Eu sou o Niko e estamos aqui hoje na Exclusive Car Care, junto com o Jonathan e com o Oziel. O chevetão aí vai ter um dia de princesa. Vamos estar dando um tapa no visual dele, uma lavação e um enceramento técnico, né Jonathan? É, hoje a gente vai começar com o mais simples que a gente tem, né? Mas que é um serviço bem legal, que é a lavação detalhada com o enceramento técnico. Então a gente vai começar lavando a roda, caixa de roda, quadro da porta, pincelar as borrachas. Coisinhas que normalmente demandam um pouco mais de tempo. Então é isso aí, vamos dar um tapa aí no visual do carro. Dar uma boa lavada, o enceramento técnico, que eu descobri que é diferente do polimento. Isso aí mais pra frente e a gente vai explicar um pouquinho pra vocês como é que funciona cada processo e tal. E lembre de deixar o joinha nesse vídeo e se inscrever no canal caso você goste do conteúdo. E rapaziada, pra quem perguntou se a promoção aqui do canal com parceria da Exclusive ainda tá valendo, tá valendo. Na lavação detalhada de R$50, tu ganha de brinde e o enceramento técnico. E também tem várias outras promoções, descontos nos serviços mais caros, nos mais baratos. Pode chegar aqui, vai ser muito bem atendido, beleza? E galera, uma parada muito importante sobre shampoo agora. Que tipo de shampoo, que tipo de detergente usar no carro? Dar de usar detergente aí, Jonathan, pra levar lá? É claro que não, né, Nicolas? Você tá ficando louco, ó, né? Pra fazer a lavação do carro, Nicolas, nesse aqui a gente vai usar três shampoos automotivos diferentes, tá? Um shampoo desengraxante com um pH um pouquinho mais alto pra as caixas de roda e roda, né? Pra dar aquela limpeza mais detalhada, melhorzinho. Vamos usar também um shampoo desengraxante com um pH um pouquinho menor pra lata, pra gente conseguir ter uma limpeza melhor e limpar bem as borrachas. E depois a gente vai finalizar com um produto, um shampoo com um pH neutro, né? Um shampoo mesmo automotivo pra lavar, cara. Nada de detergente, que detergente é feito pra lavar louça, tá? Vamos comprar um shampoozinho, porque o shampoozinho também não é essas coisas de caro, sabe? E é muito mais vantagem, vai render muito mais que o detergente, tá? E diz aí, por que que o detergente não pode usar no carro, cara? Detergente, cara, é um produto forte, é feito pra tirar gordura de louça. Mesmo detergente neutro é feito pra você lavar aquela gordura do churrasco, da tua tábua de carne, daquela panela. Então o que acontece? Ele vai, com o tempo, começar a ressecar o teu verniz. Não necessariamente, tipo, eu vou lavar, vai ressecar. Não, mas quando você lava anos aí, conforme o tempo vai passando, o teu carro pega sol, o teu carro pega churrasco, o teu carro pega sereno, você lava tudo no certo, ele vai começar a ressecar o verniz, vai começar a danificar o verniz, vai começar a fosquear o verniz. Aí, a lavação, o polimento, o enceramento, que tudo tem garantia, né? Cada um do seu tempo pré-determinado aí, porém, trazendo o carro pra limpar aqui. Como foi falado aqui, às vezes tu usa um produto aí que não é próprio pra lavação do carro e pode acabar danificando o trabalho que foi feito. Se inscreva no canal. 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 Vamos lá. Tá aí, tá finalizado o chevetão Ficou muito top, rapaziada Logo vou estar colocando aí o antes e depois Ó, nem era pra ter feito Fizeram um pouquinho aqui da interna também, uma limpada Ele tava bem sujinho Já tá com outra cara Aprovado aí, pesada Lembrando que quem é inscrito aqui do canal Tem um desconto ou recebe algum brinde aqui na lavação na Exclusive Car Care E o serviço aqui de qualidade, pesada E digam aí, muito trabalho o cheveto ou tava de boa? Cara, tava de boa, viu Tinha um encardido ali, um encardido aqui Mas isso é normal, sabe Nem todo mundo se atenta a alguns detalhes Mas a gente tenta, né, cara Tenta fazer o centro melhor Não mais, Nicolás A gente fez uma lavação detalhada, né Roda, caixa de roda Coisa do tipo Espero que tenha ficado do teu agrado, cara Se não ficou, você avisa nós Não, mano, vou ter que avisar que ficou muito bom, né Obrigado, hein? Obrigado, obrigado Até que Fiasado fez uma revitalização nos plásticos E quem cuidou da parte da revitalização dos plásticos aqui foi o Oziel Deu muito trabalho, Oziel? Deu, cara Deu? Esse daqui por ser um material que tá mais queimado Então o produto não aderiu muito bem, né Então ficou meio oposto, né Agora, esse material aqui é o mesmo E esse daqui não tá tão queimado Então ao passar o produto, o produto aderiu muito bem E ficou nessa cor, nessa cor Esse que tá mais preto Isso, né Que ficou quase novo de novo Só aquela coisa, carro velho desse jeito Sempre vai ter uma surpresinha ou outra E a gente tem que lidar, né Infelizmente É a vida do pião E galera, recomendo Traga um carro aqui na Explosive Lembre-se que quem é inscrito do canal Diz aí que veio por recomendação do Nico VTR Tem desconto em alguns serviços Tem brindes também Por exemplo, essa lavação detalhada aqui Que é R$50 Ganha o enceramento E os piá fazem no capricho Não é sabão forte Não é algo que vai danificar a pintura ou verniz do teu carro Aqui é só material de qualidade Então valeu galera Lembra de deixar o joinha nesse vídeo Se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito E é só o começo do trampo aqui no Chevette Falta muita coisa ainda Mas aos poucos Vamos lá Valeu, um grande abraço Fiquem com Deus Fui! 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 Fui!